Com o uso da palavra, o vereador doutor Içam Fares. Os demais assessores que estão. É gostoso você participar da base de um trabalho do Executivo que faz bastante pela nossa cidade. A gente sabe que existe a necessidade de se fazer mais. É uma necessidade constante. Mas o que eu tenho a dizer é para o nosso prefeito contar. Conta comigo, vou estar sempre junto para fazer as sugestões. Tenho muito a agradecer aos secretários. Alguns, quase todos já foram embora, mas muitos deles eu tenho a agradecer. Por quê? Porque quando levo solicitações, as solicitações são atendidas. As solicitações são analisadas. Às vezes o atendimento não dá de pronto, mas dali a um tempo recebe-se uma orientação de como deve ser reforçado à população. Coisas vêm acontecendo. Então, sou bastante grato a eles pelo acolhimento e pela assistência que eles dão. Nosso mandato de vereador tem aí bastante realizações esse ano, mais do que dos outros anos. Temos uma diversidade grande de ações a serem realizadas. Temos aí as audiências, as pessoas a serem homenageadas. É muito importante, quando você homenageia uma pessoa, que você reconhece o trabalho que ela vem fazendo na comunidade e ela se sente motivada para continuar realizando o trabalho. e a motivação. As emendas, nós trouxemos muitas emendas, foram alguns milhões em emendas para a nossa cidade, destinadas à saúde, destinadas ao esporte. Algumas estarão acontecendo esse ano, outras ocorreram no ano passado. Um exemplo delas, destaco aí a UTI Neonatal, que resolveu um problema grande da nossa cidade quanto aos partos e que necessitam de uma atenção diferenciada. Na época de Covid, que, graças a Deus, se passou o grande desespero, algo que a gente não pode dizer que acabou, mas aquela parte mais tenebrosa já se foi, também ocorreram muitas emendas para ajudar nas cirurgias, nos exames que têm alto custo, emendas de custeio. Naquele período, também foram conquistadas emendas para ajudar na estruturação da UTI nova do hospital, onde a gente pôde usufruir, ver, eu não, graças a Deus, Deus me abençoe, mas amigos que precisaram, teve a oportunidade de estar em um lugar digno. fui acompanhar os casos e observar. Então, esses trabalhos, todos continuarão e serão ampliados. Peço a Deus e agradeço muito a Ele por Ele estar dando a oportunidade de mais um ano legislativo, mais um ano de trabalho para mim, para todo o nosso legislativo. a minha equipe de assessores, a minha família, a todos aqueles que estão juntos para que a gente possa construir e ter um futuro melhor. O que eu posso dizer, e em resumo, contem sempre comigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.